Oi gente, tem foto nova no perfil, vai lá, comenta, curte, porque tudo que o Instagram não mostra, a gente mostra, e não esquece, vai lá no Twitter e sobe a hashtag, tudonádia na TV. E aí, nós estamos aqui na entrevista Selfie Mulher com Rodrigo Pavanella, é, ele vai fazer uma entrevista muito maneira, e logo logo vocês vão ver, vão conferir, segue ele aí, aproveita e já fica no Instagram. E aí, 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 A gente foi com o Habib. Habib, vamos mandar esse tirão para a gente, a gente está fazendo toda a multa. E aí ficamos ali começando, trocando ideia e tal.